Na Frederica não sou eu que escrevo, escrevo a parte da diretora, editorial, escrevo, sou preciso, escrevi na última revista, fui eu que escrevi a minha entrevista toda, porque foi falada na primeira pessoa, sobre um tema meu, por acaso agora nesta próxima vou ter uma participação de uma experiência que vou ter e vou falar, então isso é escrito por mim, mas nós temos quem escreve os conteúdos, tudo o que é sexualidade é por uma sexóloga, tudo o que é parte holística é feito por terapeutas, depois temos a nossa jornalista, claro que vai tudo para revisão, claro que tudo tem que estar alinhado no que é o ADN da Frederica em papel, por isso isto só acontece porque é feito por uma equipa incrível e não é só feito por mim, senão seria uma miséria. Eu tenho a certeza que o jornalismo tem um impacto brutal nas nossas vidas, porque são eles que comunicam o que se passa no mundo inteiro, mas não nos podemos esquecer que andamos aqui todos à procura, todos, quer dizer, andamos, esse meio anda à procura de ser o primeiro e ser o primeiro às vezes não quer dizer que seja o melhor, mas foi o primeiro, não interessa de que forma é que ele teve que ser o primeiro, mas é o que teve mais cliques e publicidade e depois as pessoas clicaram e quando clicaram no artigo, aquilo apareceu lá, a publicidade, quer dizer, e depois a pessoa rejeitou a publicidade, a pessoa queria ler o artigo, quer dizer, e isto é o que interessa, mas é tão rápido e se alguém já entrou numa redação, ele é focado naquilo, eu não, eu consumo esse jornalismo, infelizmente, porque aparece, é impossível, aparece na nossa cara constantemente, mas eu sei ver a diferença, eu sei e avalia-se tão facilmente, não é? Quando uma coisa passa a ser uma propaganda com alguma coisa que nós às vezes nem percebemos o que é, mas aquilo tem um impacto tão grande no digital, mas já estamos a levar com aquilo e de repente já somos peritos naquele tema. Mas acredito que há uma desvalorização, sem dúvida alguma, criada pelo meio digital, por isso é que é importante haver tudo o que seja, mas as pessoas também são inteligentes e fazem essa triagem, mas tal como existe, como a televisão tem que mudar, os jornais têm que mudar, os jornalistas têm que mudar, têm que mudar e as pessoas precisam de uma profissão e ter um trabalho e ter um emprego e às vezes não querem dizer que sejam apaixonadas por aquilo, mas também não andamos aqui a nadar em trabalho e ofertas e está toda a gente a ganhar super bem. Mas era bom que todos os jornalistas não fizessem só porque lhes estão a pedir e porque querem um clique e imporem-se, olha, isto não está correto, quer dizer, é aquela coisa, eu não vou fazer isto porque não é correto e eu estou a passar o meu nome para uma notícia que é só um clique, quantas vezes, isto não sei quem sei o que mais, vais lá e é uma notícia de porcaria, o título é que é incrível e chamativo, depois o conteúdo é fraco, as pessoas estão a ser enganadas constantemente em prol de publicidade, de dinheiro, não faz sentido nenhum, mas depois diz isto do outro lado das pessoas que eu não consumo televisão, mas eu quero ver aquele programa, eu não consumo revistas, mas eu vou comprar aquela revista, não é? Eu não consumo notícias, eu não consumo notícias, mas eu vou, eu sei exatamente qual é o meio que me dá mais escribilidade naquela que eu quero ler. Ah, eu vi isto aqui, mas quem é que escreveu isso? Hum, espera, deixa lá ver. A televisão tem um impacto no teu jornal, muito grande, do que acontece no mundo e que passa a ser uma verdade, não é? Eles estão-nos a passar o que eles sabem, agora com os vírus e tudo mais, nós ficamos assim meio confusos, que há tanta informação, há tantas piadas sobre isso, até que as pessoas ficam baralhadas, mas acredito que, como em todas as profissões, o jornalismo está a sofrer muito com o digital, muito digital, porque, entretanto, se um jornalista há 20 anos estudava, pesquisava, investigava, ia, comia, fazia, hoje em dia, hoje em dia, tu estás sentado e tu vais, sem sair do teu lugar, tu experimentas, sem nunca ter comido e tu tens uma opinião sem nunca ter pesquisado, por isso, esse jornalismo já não é preciso. Vê aqueles jornalistas que metiam a mochila e iam investigar, não sei o quê, tu estás aqui, estás na Índia, a falar sobre uma coisa, percebes? Isso é um jornalismo hoje em dia, mas ainda existe, não é? National Geographic e essas coisas que ainda vão, estás a ver? Tem uma temática, acredito nisso.